Olá, meu nome é André Siqueira, estou passando aqui com mais uma dica da segunda-feira, a Segundica. E esse é o quarto vídeo. Nos outros três vídeos nós estávamos falando sobre escala maior e hoje eu vou continuar explicando algumas coisas como eu penso, essas escalas, e dando um passo além, alterando um pouco algumas notas dessa escala padrão que a gente está estudando para gerar outras sonoridades. Então, como nós vimos, eu estou trabalhando aqui com diferentes digitações que são necessárias para poder mapear o braço do instrumento a partir dos intervalos e conseguir ter diferentes formas de tocar a mesma escala. Então, pegando aqui na sexta corda, eu estou mantendo a nota lá como padrão, apesar de nós não estarmos pensando em notas, mas em intervalos, eu estou mantendo essa quinta casa aqui, por uma questão de praticidade aqui, né, da visualização, mas ela pode ser tocada em qualquer lugar, por exemplo, posso tocar ela em Ré bemol ou Dó sinido. Muda a nota, mas a forma é a mesma, a digitação é a mesma, isso é muito importante, é uma das vantagens que nós temos no violão. Lembrando que nós temos vários lugares para tocar a mesma nota no instrumento. Então, essa escala aqui que é a digitação da esquerda, o dedo de base é o dedo 4, o dedo âncora, né, que eu chamo. Aqui a digitação da direita, o dedo âncora é o dedo 1, que é o dedo que fica mais parado, funciona como limite, né. E aqui a digitação do centro, que eu tenho o dedo 2, começa com o dedo 2. Mas que pega um pouco de lá e um pouco de cá, um pouco da esquerda e um pouco da direita. Enfim, isso é importante para a gente gerar diferentes sonoridades na hora que está tocando. Cada uma dessas escalas tem uma certa tendência natural a um determinado gesto, a um determinado tipo de movimento. E isso é muito importante. Essa aqui, por exemplo. Ela tem essa vocação, vamos dizer assim, para arpejos, de forma muito tranquila, muito fácil, por conta da disposição das notas mesmo. E aí, uma coisa que é importantíssimo falar, é que não adianta saber a escala na cabeça. A escala na cabeça, ela é muito simples. A escala maior, ela é composta por tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aqui no caso de lá maior, lá, si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá. É muito simples a gente pensar a escala a partir da estrutura dela. Todo mundo sabe a escala maior. A questão é, a sua mão não sabe. A sua mão, ela precisa ser informada a respeito dessa disposição no instrumento. Então, é importante que vocês informem a mão de vocês. Lembrando que a mão pensa. A mão tem uma inteligência natural. O corpo tem uma inteligência natural. E música é corpo. Música é corpo no instrumento. Música é gesto. Então, é importante vocês terem essa consciência. De que é imprescindível que vocês informem a mão de vocês qual é o tipo de movimento que ela vai fazer. Se você faz só um tipo de escala, só uma forma, você está informando a sua mão para um tipo de movimento. Se você estuda nas diferentes digitações, você informa a sua mão que existem outras possibilidades para tocar aquela mesma nota. E esse é o, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles, o violão. Nós podemos tocar esse dó, por exemplo, em quatro lugares diferentes. Sem contar o harmônio. Seria um outro lugar. Então, essa é a grande vantagem que nós, violonistas, temos. Em termos de timbre, de tocar a mesma coisa com diferentes timbres, com diferentes sonoridades, e gerando diferentes fluxos de gesto, fluxos gestuais diferentes. Muito bem. Dito isso, vocês podem, a partir dessa forma, desse modelo de escala maior, vocês podem tocar alterando algumas notas. Isso vai gerar diferentes escalas. Certo? Então, nós temos, por exemplo, uma alteração simples, que vai gerar uma diferença enorme, não só em termos de sonoridade, mas em termos de aplicação dessa escala, que é uma coisa que a gente vai falar no futuro próximo, é alterar a terça. Então, aqui, eu tenho a terça maior. Tocada com o dedo 3. Se eu informo a minha mão que ela vai tocar essa nota com o dedo 2, eu vou ter a terça menor. E aí, continuando a escala, sem alterar nada, só a terça, eu vou ter a escala menor melódica. Aqui, eu posso pegar a terça aqui, mas aqui também. Aqui, um timbre um pouco mais fechado, aqui, um timbre um pouco mais aberto. Toquei uma e outra, certo? E, com isso, você pode também tocar diferentes... Cada nota que você alterar vai gerar uma outra escala. Nós podemos falar, por exemplo, em modos. Mas, muito cuidado com esse termo. As pessoas, normalmente, ao meu ver, usam isso de forma errônea. Por exemplo, falar em modos gregos, eu acho que é um equívoco histórico. Nós não temos essa informação sobre a música grega. Principalmente a música antiga, que eu estou dizendo, no período pré-cristão. Nós temos, sim, uma música gregoriana, do Papa Gregório, século IX, século X, se não me engano. E todo um tratado a respeito disso, a partir da música eclesiástica. Ou, mais correto ainda, chamar de modos eclesiásticos. A partir da igreja. E, lembrando que é um pouco absurdo nós falarmos, por exemplo, no modo lócrio. O modo lócrio que inicia pelo sétimo grau. Bom, a gente tem que pensar que o sétimo grau é justamente aquele que gera perspectiva na música tonal. E que, junto com o quarto grau, forma o trítono. Que é o diabolos em música. Que é o intervalo evitado. Então, é um pouco absurdo nós pensarmos que existiria uma escala, começando a partir do sétimo grau. Que, muitas vezes, não era nem usado. Então, cuidado. Eu sugiro que vocês procurem o Grove. O dicionário Grove de música. Acho que é o Stanley Sade. Que é o organizador dessa enciclopédia. Uma enciclopédia gigante. Tem vários volumes. Tem em formato online, digital. E procurem lá o verbete modos. E vocês vão ter uma informação bem completa e extensa sobre isso. Desde os modos gregorianos, não gregos. Eu vejo muita gente falando de modo grego. Eu considero isso um erro absurdo. Um erro histórico. Então, não falem em modos gregos. Modos gregorianos ou modos eclesiásticos. Lembrando que existem tratados específicos para a música da Idade Média. Por exemplo, o Dodecacórdon. Formas de utilizar esses modos. Os autênticos, os plagais. Protos, Deuteros, Tritos, Tetrardos. Você tem outras formas de pensar. O Protos, por exemplo, se não me engano, é o Dórico. Não é o Jônio. Então, o primeiro, o Protos de primeiro, o Dórico, que é o modo simétrico. Ele é palíndrome. Ele tem, no ponto central dele, a inversão dos intervalos. Então, existem muitas coisas a saber a respeito disso. Então, não se contentem com essas informações que são modos gregos. Não, a gente não sabe nada da música grega antiga. Muito pouco. Então, muitos de nós não conhecemos nem a música grega atual. Imaginem daquela época. Então, por favor, procurem se informar a respeito disso. E parem de ir reproduzindo essas informações de que são modos gregos. É um pouco absurdo isso. Então, dada essa bronca, vamos falar um pouquinho sobre essa diferença. Então, se eu altero, por exemplo, a sétima, eu vou ter o que nós chamamos hoje de modo mixolídio. Essa aqui é a sétima maior. Eu vou tocar a sétima menor aqui. Meio tom abaixo. E a sétima menor aqui. Sétima maior aqui. Meio tom abaixo. Sétima maior. Fazendo arpejo, por exemplo. Então, nós temos diferentes formas de tocar, mas sempre com o mesmo padrão de posição de mão. Se eu tocar isso aqui, nessa posição, eu vou ter diferente. Eu vou tocar diferente. Isso vai ser... Eu tenho outras formas para tocar, mas as notas são as mesmas. Aqui é a mesma coisa. Com a nona. Por exemplo. Então, estudem brincando com isso agora, nessa fase, de alterar. Então, eu vou voltar aqui para a menor melódica e vou tocar. Com diferentes padrões. Brincando com essa escala. Aqui, por exemplo, eu vou ter uma tendência a fazer um arpejo. Desculpa. Posso tocar em cima de ré, sete, nove, sostenido, onze, por exemplo. Então, toda vez que aparece um acorde dominante com nona e décima primeira aumentada, ou só com nona, eu posso tocar a escala melódica, uma quinta acima, e a gente começa a fazer os cálculos matemáticos que começam a aparecer, que são muitos. Ou, então, tocar, por exemplo, a escala alterada. Qual que é a escala alterada? Simplesmente, é a escala menor melódica, começando pelo sétimo grau. Então, nós podemos pensar das duas formas. Ou estudar todas as organizações possíveis da escala menor melódica, ou estudar uma escala menor melódica e pensar a relação dela para cada acorde que você quer utilizar. Eu não gosto muito também dessa relação escala-acorde. Eu acho que é importante estudar para ter a sonoridade. E aí, na hora de improvisar, por exemplo, você escolher a sonoridade que você quer. Você nem precisa pensar em escala se você sabe que você quer, por exemplo, esse efeito de quarto aumentado de um acorde. Então, eu quero essa nota. Não preciso estudar uma escala inteira, muitas vezes, para usar essa nota. A escala ajuda, porque ela te dá um fluxo de movimento melódico maior. Certo? Então, a dica de hoje é essa. Estudem a escala maior, nas diferentes editações, nas diferentes cordas. Aqui eu estou, por uma questão de tempo, eu estou trabalhando mais nessa sexta corda. Mas em diferentes cordas. E brinquem com ela alterando alguns intervalos, para que vocês possam seguir manipulando esse material melódico de diferentes maneiras. Certo? Agradeço muito, espero que vocês tenham gostado. E boa semana a todos e a todas.